Boa tarde, primeiramente, 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 essa é a palavra de ordem que os movimentos sociais aqui na Frente Povo Sem Medo irão declarar daqui para frente. Nós não aceitamos, não aceitaremos um governo ilegítimo, um governo galpista, interino e que, pior de tudo, faz medidas contrárias àquilo que nós decidimos nas urnas no ano de 2014. Nós, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, com Pomos à Frente Povo Sem Medo, porque nós temos certeza que é a organização social que está levando a população a crer numa proposta alternativa, que está mobilizando os trabalhadores, porque aqui tem trabalhadores e trabalhadoras, porque está fazendo com que nós possamos refletir que toda aquela campanha de 2014, aliás, desde 2013, 2014, 2015, e finalizou em 2016, com o impedimento da presidenta eleita Dilma Rousseff. Isso foi uma orquestração do setor patronal, isso foi a orquestração dos setores conservadores da sociedade brasileira. Semana passada, sexta-feira foi quinta, foi a leilão, deram de graça uma das maiores colunas de petróleo do pré-sal. Estão vendendo o Brasil, querem trazer de volta o desemprego, querem trazer de volta o arrocho salarial. Mas nós, da Central Sindical, CTB, não iremos aceitar isso, porque nós defendemos, primeiro, os direitos intransigentes da classe trabalhadora. Não aceitaremos rasgar a Constituição Federal de 1988, e não aceitaremos rasgar a Consolidação da Resilha de Trabalho de 1943. Por isso, nesse momento, conclamamos a população aqui de São Paulo, conclamamos todo o Brasil, que dia 31, estão nas suas praças, estão manifestando, a dizer bem alto, a dizer bem alto, em defesa da democracia, que o povo possa decidir, e a CTB defende o plebiscito, para que nós possamos ver, sair com que a classe trabalhadora possa decidir o futuro da nação. Um grande abraço da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Transcrição e Trabalhadores e Trabalhadores